Olá, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha quem está aqui de volta, a tia Vanessa. E hoje, na nossa aula de português, ela está muito legal, sabia? Porque hoje nós vamos trabalhar o dia do amigo, isso mesmo, o dia do amigo, da amizade. Quem aí em casa está com saudade, hein? De ver os amigos da escola, de brincar todos juntos na hora do intervalo, do recreio. Porque logo, logo, vocês vão estar junto com os amigos de vocês e da tia também, vamos poder dar aquele abraço bem forte e gostoso. Mas antes disso, a tia trouxe aqui, ó, algumas gravuras de algumas atividades que nós gostamos de fazer junto com os nossos amigos. Que é dar abraço, fazer carinho, passear com os amigos, não é? Olha só, os meninos, jogar de bola, brincar de várias coisas, não é? Nós fazemos com os nossos amigos, brincar na escola, no parquinho da escola, no momento do intervalo. Agora, vocês vão ficar junto com a tia, acompanhar aí de casa, uma linda canção da amizade. Vamos junto com a tia? Nossa amizade, nossa amizade me faz feliz, me faz feliz. Nossa amizade, nossa amizade, nossa amizade. Me faz feliz, você é importante, você é importante, para mim, para mim. Nossa amizade, nossa amizade me faz feliz, me faz feliz. Você é importante, você é importante, para mim, para mim. Mua! Obrigado.